Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Inteligência Financeira. Eu sou Júlio Santos, especialista em educação financeira pessoal, familiar e empresarial. E eu quero falar hoje pra você sobre qual é o melhor investimento. Essa é uma das perguntas muito comuns que eu recebo nas palestras, nos cursos. Eu quero abordar esse assunto de uma forma bem agradável, bem simples, bem objetiva, pra que você comece a gerenciar o seu dinheiro e multiplicar o seu dinheiro com segurança, mas ao mesmo tempo de forma a saber que você está fazendo a coisa certa. Pra eu saber qual que é o melhor investimento, eu preciso ter alguns fundamentos básicos de educação financeira. O primeiro ponto é que na verdade não existe o único melhor investimento. Existirão bons investimentos de acordo com vários contextos, de acordo com várias situações que eu devo considerar. E é isso que eu quero falar pra você aqui. Eu reservei aqui alguns tópicos muito específicos pra você preparar, vamos dizer assim, a sua carteira de investimento, o seu portfólio de investimentos. O primeiro ponto é você saber qual que é o seu perfil de investidor. Como é que você lida com o dinheiro? Você aceita arriscar mais o seu dinheiro? Ou você prefere preservar mais o seu dinheiro? Vou dar um exemplo bem básico aqui. Vamos supor que você ganhe 50 mil reais, um prêmio aí. Você é uma pessoa que toparia ir para um cassino pra tentar multiplicar por 10 esse dinheiro? Ou seja, ser mais arrojado no seu objetivo de ampliar o seu capital? Então uma pessoa que faz isso, ela é bastante arrojada, bastante ousada. No mundo de investimentos, existem investimentos arrojados, ousados. Por exemplo, criptomoeda, algumas modalidades de investimentos em ações e uma série de outras situações. A gente não vai aprofundar tecnicamente aqui nos investimentos, mas você precisa saber isso. Você é esse tipo de pessoa ou não? Você é uma pessoa que se recebesse esses 50 mil reais, você ia procurar protegê-los ao máximo, e deixá-los guardadinhos ali numa caderneta de poupança. Não. E aí as pessoas chegariam pra você, invista nisso, invista naquilo, e você falaria, não, eu quero colocar na caderneta de poupança porque eu sei que ali é muito simples, muito seguro e tal. Infelizmente tem muito guru de finanças que fala que caderneta de poupança é um péssimo investimento. E não é um péssimo investimento. Existem péssimos investimentos em relação à vida financeira das pessoas que esses gurus não falam. E aí é claro que existe muito interesse. As pessoas que falam isso estão interessadas em vender os produtos delas, os custos delas e assim por diante. Mas não é um péssimo investimento não. É horrível você não ter nada pra poupar sequer na poupança. É horrível você ficar o tempo todo fazendo um malabarismo pra pagar a conta, atrasar uma conta pra pagar outra e assim por diante e nunca ter dinheiro guardado. Então a pessoa que tem um recurso na poupança, ela é sábia, ela tem educação financeira, ela não é burra, ela não é trouxa, como eu já ouvi por aí. Uma certa vez saiu uma matéria que existe não sei quantos milhares de pessoas que são milionárias com dinheiro na poupança. Isso é um estudo do Banco Central. Então a pessoa que tem um milhão na caderneta de poupança, ela é trouxa? Ela é idiota? E as pessoas comentavam isso. Muitas vezes a pessoa que comenta não tem um centavo guardado em nenhum lugar. Então você precisa ter segurança do que você é do ponto de vista da sua gestão financeira. Então você pode de um lado ser extremamente arrojado, de um outro lado ser extremamente conservador e não existe nada de errado em uma coisa ou outra. Ou você pode ficar no meio termo. Você não, eu vou pegar 25 mil e vou jogar lá em Las Vegas e 25 mil eu vou pôr na poupança, por exemplo. Você pode diversificar aí fazendo aí algumas alternativas, tá? Então é isso, é conhecer qual que é a sua, saber qual que é a sua tolerância à possibilidade de perder o seu dinheiro. O ideal é você proteger o seu recurso, tá bom? Então pra quem é iniciante, o ideal comece devagar, comece de maneira conservadora. Existe um outro ponto que tem a ver com a sua idade, né? Você tem dinheiro pra investir. E você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? Esse é um elemento muito importante, porque quanto mais cedo, mais risco eu posso tomar. Isso não impede que uma pessoa jovem seja conservadora. E ela certamente vai conquistar também a sua independência financeira. Mas é um elemento que eu vou trabalhar. Existe um outro ponto muito chave que as pessoas não contam, que é com o seu nível de renda. De acordo com a sua renda e a sua capacidade de gestão, você tem uma capacidade maior de aporte de dinheiro. Ou seja, de colocar dinheiro nesse investimento. Então às vezes não é tão importante a rentabilidade do investimento. É exatamente você aproveitar o seu momento pra colocar o máximo dinheiro todo mês pra ele ir se multiplicando. Existe um outro ponto que você tem que considerar é exatamente em relação ao que você vai fazer com esse dinheiro investido. Porque você tá investindo dinheiro, guardando dinheiro. Pra quê? Só pra dizer que tem dinheiro na conta? Existe o avarento que junta, 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 junta e tem medo de gastar, como eu já vi pessoas assim. A ideia não é isso. O dinheiro tem que ser usado em algum momento. Ou seja, eu poupo o dinheiro, que ele é apenas um instrumento na minha vida, pra satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos, os meus objetivos. Então vou dar alguns exemplos. Você quer, sonha em ter uma casa própria? Você quer comprar um carro? Você quer fazer uma viagem? Você quer ter a sua independência financeira? Você quer se aposentar, por exemplo, antes do tempo médio do brasileiro? Quer se aposentar com 50 anos, por exemplo? Então tudo isso são objetivos bem claros que eu tenho. Então esse dinheiro tem que ser canalizado pra alguma coisa. Você quer guardar dinheiro pra ter um filho pequeno e quer pagar a faculdade dele? Então eu tenho que saber pra quê? Pra que vai ser usado aquele dinheiro que eu estou investindo? Existe, é claro, se eu tô guardando dinheiro pra comprar uma casa, normalmente isso vai levar um tempo maior. É o que nós chamamos de um investimento de longo prazo, certo? Aposentadoria, por exemplo. Você não precisa guardar dinheiro pra se aposentar em três anos. Se você tiver 60 anos, provavelmente se você tiver 60 anos, você não vai conseguir em três anos conquistar a sua independência financeira. Então existem investimentos que requerem um prazo maior, mais longo. Isso é muito relativo saber o que é um investimento de longo prazo. Mas a partir de cinco anos, são investimentos que têm um tempo maior. E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre essa relação entre prazo e também a rentabilidade. E isso vai ter uma relação exatamente como ser um bom ou um mau investimento. Existe investimento que é muito mais rápido. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem o ano que vem, daqui a 18 meses, para o exterior. Então seria investimento de curto prazo. Então um ano, até dois anos, eu consideraria curto prazo. Então aí eu faço um tipo de aporte. Que tipo de rentabilidade eu quero? Qual o risco que eu vou correr? E assim por diante. E aqui, novamente, tem a ver o quanto eu coloco. Se é um investimento de longo prazo, às vezes eu tenho que colocar um valor maior todo mês pra chegar àquele objetivo. Existe aí, por exemplo, um meio caminho. Três anos, quatro anos, cinco anos. Isso é muito relativo de acordo com o seu padrão, mas você quer comprar um carro. Imagina isso só. Um carro de 60 mil reais. Se você consegue, durante 30 meses, dois anos e meio, guardar dois mil reais, aplicado ali, ele vai ter esses dois mil mais a rentabilidade. Por exemplo, é claro que daqui a 30 meses, esse carro vai estar com um valor diferente. Então tem alguns ajustes que você faz aí. Mas eu estou fazendo um cálculo aqui relativo, só pra você ter uma noção. 30 meses não é tão curto o prazo, são dois anos e meio, isso. Não é tão longo o prazo. Então você precisa calibrar essa questão. Por que eu falei então de risco e também de prazo? Uma instituição de investimento, seja um banco, uma operadora de investimento, ela tende a te dar uma remuneração maior para o seu investimento se você deixar o seu dinheiro por mais tempo com ela. Então se você tem lá 10 mil reais e você topa deixar durante cinco anos rendendo, provavelmente ele pode te oferecer uma rentabilidade maior do que você pegar esses 10 mil reais e falar, não, eu quero daqui seis meses tirar esse dinheiro. Então uma coisa está ligada a outra, a rentabilidade ao prazo. Então se você tem um investimento de curto prazo, a tendência é que a instituição financeira vai te pagar menos por esse investimento. Infelizmente existem pessoas que vão te dizer, não, ganhe muito em pouco tempo. Aí é que entra um risco muito alto. E na verdade, na maioria das vezes, são golpes, são estratégias das pessoas fazerem você perder dinheiro. Quem ganha é só a pessoa que te oferece. A rentabilidade, ela está muito ligada a essa questão do prazo. Existe uma ligação também muito forte entre a rentabilidade e o risco do investimento. Quanto mais seguro for o investimento, a tendência é que você, por essa segurança, você receba menos. Você já tem uma remuneração menor. Se você topa colocar o seu dinheiro em algo de maior risco, essa pessoa que capta o seu dinheiro, ela tende a te pagar mais, porque você está riscando maior. Mas ali você pode ou ganhar muito mais, ou perder muito mais, ou perder rapidamente. Isso acontece muito. Isso tem a ver, eu diria também, que tem a ver com o nosso nível de ganância. Ganância, eu não estou falando que é uma coisa do mal, mas é uma expectativa de ter o dinheiro rápido, e de, às vezes, não usar racionalmente todo o contexto. Será que eu preciso ter pressa em enriquecer ou conquistar aquele objetivo? Então, aqui você já está entendendo que não é tão simples assim te mostrar o melhor investimento. Então, as pessoas começam aí, faça A, faça B, faça C, invista aqui, com total segurança, não é. Muitas vezes, pessoas que obtiveram investimentos, primeiro, elas são especialistas, elas fazem isso há muitos anos, ela tem canais muito mais fáceis que a pessoa que está chegando no investimento, não vai chegar a esse nível de facilidade. Então, muito cuidado na hora de você começar a investir. Mas existe um começo, o que eu diria? Assim, antes de avançar, existe o melhor de todos os investimentos, que os investidores não dizem que é investimento, mas eu posso te afirmar, para qualquer pessoa, independente da idade, independente do grau de tolerância ao risco, independente da renda, independente do nível cultural, o melhor investimento que você pode fazer para a sua vida, eu posso te falar com segurança. É o quê? É trabalhar para não ter dívidas. É focar em eliminar as suas dívidas. Infelizmente, nós temos uma sociedade que acha que isso é impossível. Mas é por isso que nós só temos 10% de pessoas que acumulam muito dinheiro, e é claro que tem muitos ricaços que constroem a sua riqueza através de dívidas, mas, na verdade, quando você adquire um certo volume de dinheiro, você tem uma capacidade de pagar à vista, de comprar à vista, é de tomar decisões, é claro, um assedimento que você foge das dívidas. Você não entra nesse universo das dívidas. E isso aumenta muito a sua rentabilidade, porque quando você compra à vista, em muitas situações, você tem descontos significativos muito maiores de qualquer rentabilidade de investimentos por aí. Então, é um jogo, né? Investir é como se fosse um jogo de xadrez, onde quando você sabe manipular as peças, você consegue chegar à frente ali e dar o checkmate, né? É o que acontece, poucas pessoas conhecem esse jogo. É, infelizmente, uma grande quantidade de cidadãos, eles acham que conheceram um pouquinho daqui, um pouquinho dali, estão fazendo jogadas maravilhosas, mas acabam... Eu conheço muito investidor, por exemplo, que está perdendo dinheiro. Ele está investindo dinheiro, mas o contexto de educação financeira dele é tão frágil que ele está praticamente enxugando gelo, ou vai demorar muito mais tempo, ou não vai conseguir, lá na frente, atingir o objetivo com excelência, porque ele está fazendo alguns cálculos equivocados. Tá bom? Então, melhor, melhor de todos os investimentos, trabalhar para não ter dívidas. É claro que uma dívida ou outra, aqui ou ali, pode haver, não estou falando que seja proibido. Se puder, não tenha. Você vai ver que isso vai te dar, inclusive, uma capacidade de sobrar dinheiro, porque quem não tem dívidas não está pagando juros. Se você pegar só esses juros que você pagava para os bancos, não muda nada o seu padrão de vida. Eliminou o pagamento de juros. Soma eu que você pagava de juros nessas dívidas. E você começar a investir, você vai ter uma pequena quantia. A partir disso, quem não tem dívidas, ele é uma pessoa que sabe gerenciar o seu dinheiro, que tem educação financeira. Qual que é o próximo objetivo? Não ter dívidas, fazer sobrar dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro que sobra? Eu começo a poupar ele. Então, você vai trabalhando ali. O que eu sempre recomendo? O ideal é a regra 80-20. Viva com 80% e poupe 20%. Nem sempre você consegue chegar a esse número. Mas eu já conheci muitas pessoas que poupam 30%, 40%, 50%. Cada um tem o seu nível em várias situações. Então, tem outros elementos que eu tenho que considerar. Qual que é a sua profissão? A sua geração de renda? Tem pessoas que estão no momento da vida que tem uma renda alta. Então, ela consegue poupar mais rápido. Tem pessoas que recebem comissão. Tem pessoas que têm renda variável. Tem pessoas que têm um rendimento que é muito estável, muito fixo. Ali, ela fica um pouco mais presa a uma capacidade de investimento. Ela é casada, é solteira, tem filhos, não tem filhos, mora com os pais, não mora com os pais, paga aluguel, não paga aluguel. Existem muitos elementos que eu tenho que fazer no meu planejamento financeiro para otimizar. Por isso que é importante eu ter um consultor financeiro, um profissional que me oriente. E às vezes, ah, não, isso é uma despesa. O conhecimento, ele pode acelerar a sua capacidade de investimento e de multiplicar o seu capital, o seu recurso. E mais do que isso, essa capacidade de gerenciar o seu recurso financeiro te dá qualidade de vida, te dá produtividade, te dá sabedoria financeira, te dá paz. E aí, isso vai gerando um círculo virtuoso, um círculo de boas coisas na sua vida financeira. Qual que seria, então, a orientação básica? Comece devagar, procure começar, dar o pontapé, não adianta você saber de investimento, saber tudo isso que eu falei e nunca investir, então comece a poupar, que seja pouco, comece de uma forma segura, conservadora, que seja na poupança, que seja no CDB, que seja algo extremamente seguro, busque conhecimento, informação, aqui você já está tendo algum tipo de informação, a ideia aqui não é aprofundar, se você quiser ter algo mais aprofundado, eu tenho um curso de educação financeira, nós temos a mentoria financeira e de acordo com o perfil da pessoa, a gente personalizamos isso, mas você tem que buscar o conhecimento, não só de investimento, educação financeira e de outras coisas, por exemplo, gestão da emoção, as pessoas normalmente perdem dinheiro, não é por questões matemáticas, é por questões emocionais, pela sua tomada de decisão em momentos errados, de forma errada, então você tem que buscar conhecimento, e buscar também orientação, como eu disse, uma boa orientação, ela pode te ajudar a você, por exemplo, o que você faria em 10 anos, fazer em 2, 3 anos, então esse é o papel do consultor financeiro, tá bom? Eu espero que isso tenha tido sentido para você, eu procuraria falar de uma maneira bem simples, bem objetiva, continue buscando aqui os nossos conteúdos, seja no YouTube, seja no blog, eu tenho vários canais aí de comunicação, e eu espero que você conquiste a sua liberdade financeira. E aí E aí E aí